Olá, tudo bem? Eu sou Thais Santana e este é o Agenda WEBS. E atenção! As inscrições para a seleção de monitores para o programa de Bolsa Monitoria foram prorrogadas até o dia 16 de dezembro de 2022. Todas as informações podem ser encontradas no edital disponível na página da coordenação de seleção e admissão. Clique no link na descrição do vídeo para outras informações. Os candidatos convocados no processo seletivo de reingresso e reintegração de curso para o semestre letivo de 2023.1 deverão formalizar o pedido junto à Divisão de Assuntos Acadêmicos no período de 6 a 16 de dezembro de 2022. Clique no link na descrição do vídeo para ter acesso às orientações para o envio dos documentos. Foram prorrogadas inscrições para a seleção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental Nível Mestrado na área de Concentração, Inovação e Sustentabilidade em Engenharia. Estarão abertos até o dia 19 de dezembro de 2022 e são destinados aos portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso superior, nível bacharelado ou tecnólogo nas seguintes áreas de conhecimento, Engenharias, Arquitetura, Química, Agronomia ou áreas afins. Clique no link na descrição do vídeo para outras informações. E por hoje é só. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba TV Olhos d'água. Até a próxima! Solano. Tá ol fementinais, arroba TV Olhos d'água. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti